Música A Triton Máquinas Agrícolas realizou em parceria com o SESI o curso de Culinária e Cozinha Brasil, SESI. O curso foi realizado de 5 a 7 de março na sede social da Triton, com aproximadamente 80 mulheres. O programa SESI Cozinha Brasil foi desenvolvido pelo Conselho Nacional do SESI, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e apoio de empresas de iniciativa pública e privada. Tem como objetivo ensinar a população brasileira como se alimentar de forma nutritiva, barata e sem desperdício, transmitindo conhecimento sobre educação e segurança alimentar. Música Música Ontem redondei Na areia Branca e atende Então que esperei Ouvi os teus risos Que eram brindos Que uma outra Para o Bom Dia Santa Catarina, Dona Ivete, o que a senhora achou deste curso? Primeiramente, o curso veio de encontro com a necessidade de várias mães e pessoas que estão disponíveis para frequentar esse quadro, e a nossa professora nos orientou para cozinhar de forma diferente. O que que vai acontecer? Com certeza nós vamos mudar nossos hábitos alimentares, que a forma que nós cozinhamos, não está tão certo quanto as orientações da nossa nutricionista, como foi apresentado nesses três dias, que ela apresentou várias receitas, que nós podemos substituir vários ingredientes por valor nutritivo muito maior do que o que nós usamos no nosso dia a dia. O que a senhora achou dessa parceria SESI-Triton? De grande valia, vi a grande importância de outros segmentos estarem participando juntos e construindo informações, conhecimento para tantas outras pessoas que aonde elas não têm esse meio de buscar, e com certeza a empresa Triton, parabenizo pela iniciativa e a parceria de outros segmentos, como SESI e enfim, tantos outros segmentos que estão sendo parceiros nesse investimento. Parabéns, tanto é que na nossa avaliação que nós já fizemos durante a aula, nós pedimos a continuidade no segundo semestre desse encontro. O que a senhora leva para a sua casa nesse aprendizado? Com certeza, um legado que vai perdurar na família e no nosso dia a dia, com certeza, nós vamos aprimorar, vai mudar nossos hábitos alimentares. É uma forma riquíssima de a gente poder aproveitar todos os produtos que estão dentro da nossa casa. O que significou esse curso para você? Olha, ele significa que ele é muito bom, porque ele tem uma... a gente aprende muita coisa e a gente valoriza muita coisa que a gente põe fora. Então, a gente aproveita e tem uma qualidade de vida melhor também. Olha, eu levo para a minha casa que a gente pode ter uma saúde mais... uma alimentação mais saudável, a gente pode aproveitar as coisas que... a casca, talos que iam para o lixo e eu levo para a minha casa a economia também, né? Morgana, Cozinha Brasil, que projeto é esse que veio para a Luzera? Então, é um projeto que o SESI faz em parceria com as empresas, onde traz, falando um pouco sobre alimentação saudável, grupo de alimentos, alimentos funcionais. Tem a parte teórica, né, da nutrição e a parte também que fala sobre as receitas do livro que a gente entrega, que é um material que o aluno sai do curso, né, levando o certificado e o material. Então, a gente inicia falando sobre alimentação saudável, com receitas também. O segundo dia a gente fala do grupo de alimentos e utiliza mais algumas receitas do livro, né, e finaliza aí com as últimas receitas, que é o docinho de brigadeiro, o brigadeiro de mandioca, o inhoque, né, de abóbora e entrega o material para os alunos. E qual é a avaliação desse trabalho? O pessoal tem aproveitado bastante, né, eles levam tanto para casa quanto as merendeiras de creche, levam para as escolas também, próprio restaurante, a gente já viu receitas sendo utilizadas, e em casa mesmo, no dia a dia, para procurar aproveitar um pouco mais todas as partes dos alimentos.